O que é isso? Ah, tinha mais um ainda, véi. Pô, fi! Que tipo foi isso, mano? Mano, que isso? O time inteiro dos caras tava ali, véi. Que tipo foi essa, viado? Ah, lá esse 4K, moleque. Que isso? Pelo amor de Deus. Ah, tá achando o que, rapaz? E aí, galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui rapidinho, só no início do vídeo de CS, pra falar que esse daqui vai ser um vídeo onde eu vou iniciar uma série aqui, que vai ser tentando pegar global na minha conta, que tá acá. Cês não tão conseguindo ver aqui, mas a conta tá acá 1, por enquanto. E eu vou tentar chegar até o global, tá ligado? E vocês vão poder ver minha evolução, tá ligado? E depois que eu pegar o global eu pretendo fazer outra série, tipo de MD10, alguma parada assim, ou jogar trolando, sei lá, velho. Não vai substituir o Minecraft, inclusive eu postei um vídeo de Minecraft hoje ao meio-dia, caso você não viu aí, ele tá meio perdido. Eu postei vídeo de Minecraft ao meio-dia, daqui ao segundo vídeo do dia. Geralmente, CSGO vai ser como o segundo vídeo do dia mesmo. Eu acho que eu não vou trazer só CSGO em um dia, tá ligado? Porque o meu maior público é de Minecraft. E é da hora porque eu vou sempre poder fazer live de Minecraft e de CS agora no canal, se vocês curtirem, né? Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Nos primeiros rounds eu não tava falando muito porque a gente já começou perdendo, então eu já comecei com aquele desânimo, né? E também porque eu ainda não tava muito acostumado com o ritmo do CS pra comentar enquanto tu grava, né? Mas enfim, fiquem aí com o vídeo. É nóis, valeu, falou aí, tchau. Então galera, começou aí, eu acho que eu não gravei o primeiro round. Não sei, eu tava com uma opção aqui desativada, pode ser que não tenha gravado. Se gravou, vocês viram aí, se não gravou, vocês não viram. Mas um cara ali me matou, ó, ele tá menos um. Não entendi. Esse cara aqui, ó, foi plantado na B. Eu tava entrando e esse cara acabou me matando. O cara do meu time acabou me matando. Acho que é pra ver de novo. Eu tava pronto, hein? Vai ver o outro lá, né? Estão pronto a ver, gente. Bombe foi plantada. Ah, meu palma não tem car... Tô prontando e trancando? Tá, acho que esse daqui é o último eco. Próximo a gente já compra. Se eu conseguir dinheiro, eu puxo até uma AWP, eu acho. Fico olhando daqui de trás. Como é que faz aqui esse pulo? Nossa, faz um tempo que eu não jogo dinheiro aí, juiz. B, B. B de novo, velho. Tem aqui. Tapete. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Menos 16. Acertei só um tiro na espera, velho. Tinha acertado uns 2, 3. Tem arma ali no chão, azul. Não, olha o jeito que o cara sobe ali, velho. Pra matar o maluco. Vou puxar a AWP sem colete. Ah, não. Dá pra comprar colete. Tá. E até dá pra levar uma P950 de brinde. Segura a palácio, verde. Segura a palácio, verde. Tentar segurar essa caverna. Estão fazendo smoke. Estão fazendo smoke na... Garnade. E aí, vai subir e liga, eu tô ferrado. Tem aqui no B. Tem cara aqui, filho. Guarda. Guarda, guarda, guarda. Fica olhando ali esse ET. Pra ver se não vem lá do mercado. Vou ficar olhando se não vem da liga. E aí, vai subir e vai subir. Auned chão vai subir e aí só vai subir. Ah, mano, o cara tava todo lagado. O cara lagou todo na hora que eu dei esse tiro nele. Não sei se foi a impressão minha, mas acho que o cara lagou, velho. Na hora que eu tentei dar o tiro, tá ligado? Vou parar aqui pra não deixar meu parceiro na mão, né? Vou deixar aqui nesse palácio. Tira a cara, tira a cara, Verde. Pra que isso, mano? Peguei ele. Tira a cara. Parece bem meio, velho. Tem alguém no meio? Ah, não. Tem palavra. Linda. Cadeira de alto. O peru tá menos 93, mano. Que isso? Tô sentindo que esse cara tá pra cá, velho. Contra-terrorista, ganha. Ou não, né? Beleza, vamo lá. Tô em penúltimo por enquanto. O Verde ainda tá menos 1, desde o primeiro round. Matei 2 por enquanto. Não tá muito bom, mas também não tá ruim, né? Tão bangando esse cara aí aqui. Tô olhando o palácio. Eu tô olhando o palácio. Olha ali. Passou o palácio, chão. Eu tava aqui pra direita. Voltou? Voltou, voltou. Incendiária fora. Caralho, limpi ele até. Aí é top de jogar. Tira uma palácio. Caminhando o palácio. Flávio. Tira o ganho. Tira o ganho. Tira o ganho. Boa. Tempo tapete. Tempo tapete. Tempo tapete. Moscao. Monscou. Moscao. 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 Ele é forrest. Não me mandou. Tem help na sua esquerda. Ele perdeu a saída do mercado. Direito. Mercado véi. Mercado véi. Nossa. A tranquilidade é top Carai O verde fez 1 kill e passou Todo mundo Aí é topíssimo Tem as que eu tô bem ruim de aula Porque essa daqui é a primeira partida E eu também, como eu voltei a jogar mais CS agora Tipo, jogar pra jogar mesmo Aí complica Saiu o verde Saiu o verde Passou já Saiu o verde Saiu o flashbang Oh! Oh! O verde tirou a cara e danes, tá ligado? Saiu o verde Saiu o fogo Saiu o verde Não tem alguém 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 Ah Tomara que não more mais ninguém Ninguém Achei que o cara tinha entrado no Nubal. Achei que ele tinha entrado no Nubal. Achei que ele tinha entrado no Nubal. Achei que ele tinha entrado no Nubal. Vamos lá. Isso é ruim. Vamos fazer o silenciador da USP, porque, se não me engano, ela atira mais rápido o silenciador. Não sei se é verdade. Eu vi isso em algum lugar. USP até achar os caras. Deve ter meio. Vai de dois para meio. Essa aí tudo bem. Matei. Porra, o verde. Caralho, mano. Esse verde tá osso. Por que tem rato? Não, tá no L. 165 pacete aí, ó. Vai guardar osso? Vai guardar nem a dignidade isso daí. Só balaço. Mano, estamos perdendo feio. Espero que o time não seja ruim de TR, velho. Porque se acontecer que o time não vai matar de TR também, aí fodeu. Se bem que a galera tá matando até, tá ligado? Tá todo mundo praticamente com o mesmo número de kills. O bagulho é só prestar mais atenção aí. E ganhar o jogo. Descobrir uma banguizinha só pra... Só pra... Caso dê alguma cagada. O cara guardou a última escondida, então agora eu vou guardar a escondida aqui também. Guardar a bomba escondida. A bomba... O colar... Guardar... Du Jungleگ... Ah, o que tá me preparando aqui? O palácio acha que não tem nada? Tom´m pegando aqui na... Ainda. As bombas... O cara deu a cara bem na hora. Não. Não, meu Deus. Meu Deus, sorte que ele matou ainda. Tá os dois de alfa. Bem que esse azul podia me dar alfa, né? Depois dessa cargada aí. É azul. É amigo. Dá, dá, por favor. Por favor. Vamos forçar os caras, tem duas alps. Guarda esconde daí, G-Over. Merda. Tirei sem querer, foi o maior dp do mouse. Sem querer cliquei. Talvez eu vou vazar antes. Pô, esse cara é desgraçado, velho. Liga, 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 liga. Bora. Bora. Vai, mano. O cara tá miado. Foi plantar na água, velho. Eu sei, velho. Porque você vai dar uma boa cara. Meu. Não adianta pegar aqui. O azul caiu. Vou dissipar, velho. Agora boa pra cair, viu? Bola. Cair acalma. Boa. Que ninja, velho. Que ninja. Foi bonito, foi bonito. Valeu, valeu, chega! Conte-se! Estranho! 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 Nós levamos o pedaço deles! Colocando o flash. Colocando o flash. Colocando o flash. Colocando o flash. Tá lá esse 4K, moleque. Que isso? Pelo amor de Deus. Tá achando o que, rapaz? Tá perdido, mas não é tanto. Só bora, dá pra virar ainda essa merda. Tem ninguém olhando no meio, velho? Colocando o fogo. Colocando o fogo. Colocando o fogo. Não. Tem ninguém olhando no meio, velho? Não. Porra. Colocando fogo. Não tem ninguém, não tem ninguém que desceu? Hum, ferrou. Morri. Morri, não sei onde é que eu tô. Ah, que eu errei essa bala Mano, isso que eu tô falando Não dá pra comprar alp, velho Porque por mais que eu tente Tá ligado? Pra você jogar de alp, seu time tem que estar Em sintonia, parece, tá ligado? Sei lá, quem joga de alp, mancha Só que se eu jogar de alp se for com muita cal Muita parada Tamo segurando a A, João Só que o cara caiu ali, não tinha ninguém em meio Aí eu tinha que olhar a meia também, né? Ó, tão smokando aqui na Entrando na A, já Entraram Eu tava em cima do bagulho? Como é que eu ia olhar se tava com fogo ali embaixo, velho Tive que subir na... De boa, de boa, de boa, maicor Ah, o cara tá... Tá tirando O maluco que me matou no primeiro round Ainda tá querendo meter o louco pra cima Aí não Pelo amor de Deus Ai, velho Tinha um cara com kit e um cara sem kit O cara com kit, sem kit foi defusar, velho Aí cagou tudo, né, velho Pelo amor de Deus Mas o for vai forçar sozinho Vou pegar uma diga aqui Tentar ali Ficar ali num spot de botzão Mas pelo menos eu vou pegar o cara que tá Caverna Passou caverna já Tá de up Cinquenta e dois Tá miado o cabecinho Boa Ct Caverna Caverna, caverna Caverna, caverna Cegue alto, cegue alto Nossa Não, velho O que que esse cara tá tentando fazer? Dez assim que vai ser complicado virar, velho Não podemos perder quase nada, olha lá ETR É a última Nossa, e a flecha Dois e meio Passa nele Passa nele Ah, pidei Pidei, mas matei um Deploiando flashbang Vai, tio, vamos ganhar essa Veja Veja Tá bem, tá bem, tá bem Deploiando flashbang Nossa Essa bug foi genial Tá onde? Dois Dez a cinco Dez a cinco Dez a cinco Vou comprar Vou comprar P-250 Porque O azul caiu de novo, velho O azul caiu de novo Ah, tá Pelo amor de Deus Se os caras caírem de novo Caralho, tô travando em tudo Bora, bora Protegei Protegei Tô tapete, tô tapete Tapete, tapete, tapete E L Tapete é um L Deixa entrar, deixa os caras entrar Os dois L Porra, mei os dois, velho O cara só roubou kill Desgraçadinho Vou dar um tiro na perna Errei ainda Desgraçado, velho Roubando minhas kill Eita, abri o conselho sem querer Ah, beleza, beleza Ih, merda, comprei Ih, fiz besteira Ah, beleza Vem nessa aí Vou esmocar lá na liga Hum, então beleza Eu acho que é aqui liga, velho Não sei Faz muito tempo que eu não jogo Mira aí Olha essa CZ, moleque CZ é horrível Horrível Mas é da hora jogar de CZ Dá pra fazer uns highlights da hora Tá ligado Ai, velho Não podemos perder Caraca, mano Primeiro comp já vai ser Boladaço, mano Compre grandão E mole complicada Espera as smokes estourarem, velho Ai, cê trolou, velho Vai, vai, entra Vai pra Acho que minha smoke tá caindo lá na jungle Eu vou na real Meu Deus, matou na smoke Mano, só atira a cara Não perde round não Porque, senão tamo fudido Caverna Palácio, palácio, palácio Palácio, caverna Acho que só palácio Boa, mano Meu Deus, eu quero te dar um beijo na sua boca Desculpa, fiquei um pouco ruim Vamos uma beijinha agora Parece armada, hein Cuidado Muito cuidado nesta Eles forçaram essa? Ou não, não, né? Ó a bomba, bomba azul Pega a bomba lá azul Fui, é a última Só entra aí, vamo Cuidado, laranja Vai, meu amigo Vai, laranja Bambi, filha da puta Cuidado a costa, vem Cuidado a costa, vem Cuidado a costa, vem Ah, mano 27 Ele tá menos 27 Só, velho É, pois é Que coisa, né? Boa, viado Boa, viado Meu Deus Não acredito que a gente vai fazer o comeback Vamos no comeback, rapaziada Eu confio Eu confio Quem confia Joga a Glock no chão Vai Ai, caralho Bora, bora Vamos nessa aí Ah, tá de boa Mais de boa do que a da B, pelo menos Vem pra cá, B Ô, azul Ô, tô tentando Smocar a liga Mas tá caindo lá na jungle Beleza, só segura o roxo aí, ô roxo Boa, roxo Você é um amor de pessoa Vai, bora Vai, smokei, smokei Vai, vai, matou dois Matou dois, matou dois Vamo, entra Ai, ai, tô cego Vamos, time Tá planta Nossa, o cara rushou atrás, véi Nem vi Ah, não vamos ficar em primeiro Mas tá maneiro essa partida Eu vou postar tudo, tá ligado Eu não vou Eu não vou ter restrição Tipo assim, ah, perdi Não vou postar Não O objetivo é justamente Pegar a global Então eu vou Querer postar tudo, tá ligado E é isso aí Vai ter muito, muito vídeo de CS no canal Isso que vai ser o bom Ai, trolou Ele voltou, ele voltou, ele voltou Eu acho Pega ele, pega ele Te dou um beijo depois Boa, moleque Caramba, mano 10x10 Empatamos Não acredito Vamos ganhar ai, time Pelo amor de Deus Azul Dá uma M4 Uma Kai Por favor Azul Aqui Muito obrigado, senhor Sobrou uma Kai Sobrou nada não, rapaz Rapela tudo, fi Qual a coisa nós desmanchar Cai e faz outra arma Bora, bora, bora Entra nessa delícia, vai Ai, planta ali, planta ali Eu tô com pouca vida Vou ficar aqui mais recuado Vem que acho que o cara não vai vir em costa, né Não acredito Vem em mim Delícia Caralho, tá de alfa lá no mercado Nossa Então você vai atirar a cara, lixo Senão o moleque vai fazer festa Ele tá vendo Vai kemnya ちょっと Sendo Vamos fazer Cade Ah Ai Obrigada Droga zich trif Isso Toma Veja Eles vão tentar reforçar alguma hora, tá ligado? Porque eles vão ver que tá muito easy. É, tem que tomar cuidado, os caras da B é bom, os caras da B é bom. Volta, vamo lá. Volta. É, tem que mudar as estratégias quando um inimigo morre, quer dizer, um companheiro morre. É, não tem o que fazer, né, mano? Escute, 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 escute. Parece que não dá certo o B. Vai que eu tô marcando a L. Pegou a L? Tem um L. Velho, ele foi pro Moscou. Tá, CT, mano. Porra, CT, CT. Vai defusar, cachorro. Não é nada, fi. Ah, não, velho. Pinei demais. Que isso, velho. Os caras tão chorando pra caramba no chat. Ficou pra chamar pra sair de brincadeira. Acho que aqui o time tá jogando bem, velho. Os caras tão falando alguma coisa de hack ali no chat, né? Não tô nem vendo, velho. Vamos nessa aí, velho, então. Vamos nessa aí. Ok, agora o que tá acabando? É. Ape, ape. Ape, ape. Ape. Ape, ape. Um meado. Ape. 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 Meado. Boa, boa. Derram mais um. Dois meados. Ai, carai. Ah, tinha mais um ainda, véi. Boa, fi. Que que foi isso, mano? Mano, que isso? O time inteiro dos caras tava ali, véi. Que porfa é essa, viado? Caralho, mano. É aquele cara que me mata na faca, mano. Pô, deixa eu puxar o piado. Puxa todo mundo, ó. Pega. É melhor. Caralho, parecia uma cabra gritando alguém aí. Vai, bora nessa aí, essa aí é da boa. Nossa, só levei uma. Tem um cara cabecinha, ele vai pra cabecinha esse cara. Ai, meu Deus. Boa, xande. Caralho, pareceu um jogador de basquete. Tem ali, Django. Não, não dá cara não. Ah, se soubesse que era teco teco. Ui. Boa. Ele tem smoke. Vai verde. Calma. Tá aí, tá aí, roxo. Ah, tá. Vidira que não bangou. Pega a bomba e planta. Pega a bomba e planta. Pega a bomba e planta, Cateiro. Meu Deus, fica esquerdo tudo. Eu nem sei onde tá. Liga. Tá ligando, eu acho. Mano, pega o M4. Não, não, não. Confira de Alpe. Ele pode ser T, hein. Ou não, né. Ou pode tá ligado mesmo. Que isso, mano. Eu não vi esse cara ali. Tá linga. 20 kills. Caralho. Mano. Olha esse roxo. Moleque tá 8 pontos na minha frente. Só plantando. Caralho. Aquele cara roxo a menina. Que isso. Caralho. Só levanta o time. Não acredito nem que a gente vai ganhar, moleque. Ou vamos perder, né. Mas vamos ganhar, tenta. Não. Dá mais pra ganhar do que perder. Isso aí. Temos que ter fé em Deus e nas crianças da favela. Tem que ter fé em Deus e nas crianças da favela. Não, vamos ver. Vamos, ganhos! Ah. Tem ca... Tinharia Olha a CT Olha a CT Olha a CT Olha a CT Peguei a CT Flávio com o flashback Vem! 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 Colocou 3 dedos Eu também Meu Deus, não acredito Ô Verde, drop uma AK aí, velho Você tá mó ricão Peguei o up do moleque Vou ficar aqui cheirando o pescoço dele Não podemos perder Liga tem, eu acho Mano, tem Puta Tem um para liga Vai, o Rush vai pegar ele pelas costas Vai, Rush Boa, moleque Boa, filho Não acredito que nós ganhou isso, velho Nossa, e não perder nenhum round de TR E eu duvidando do time Bom vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí É nóis, valeu, falou E até o próximo vídeo de CS Falou Falou